Imagina dar de frente com essa cena durante a madrugada. A lancha engatada no carro, atravessada no meio da rua, ia ser furtada, mas o assalto deu errado. Segundo a polícia, o barco é de um empresário da região. O veículo ficava guardado nesse estacionamento, que fica na rua Senador Jaime, em Campinas. Dentro do veículo, olha só, tem um alicate grande, um alicate profissional. E de acordo com os policiais, tudo indica que o assaltante tenha utilizado esse equipamento para abrir o portão do estacionamento e efetuar o assalto. Uma prova disso é que a corrente que fechava o portão está arrebentada. Olha só, está aqui a corrente arrebentada, o cadeado também ali. E no chão tem alguns pedaços da corrente que foi quebrada. Segundo testemunhas, no momento em que o ladrão ia fugir com o barco, o vigilante do estacionamento apareceu e conseguiu atirar no bandido, que ficou ferido dentro do veículo. Um susto para os vizinhos. Era mais ou menos umas três e meia, três e pouco. A gente estava em cima, escutou um grande barulho aqui embaixo. E algumas pessoas escutaram alguns tiros, né? E quando a gente desceu, eu estava nessa situação aí. O cara estava dentro do carro ainda agonizando. O assaltante é Luciano Faleiro Alves e tem 39 anos. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hugo em estado grave. Segundo a polícia, o homem já foi preso várias vezes pelo crime de receptação. E aí Obrigado.